Gravando Olá pessoal, tudo bom? Sou Fabiane Della Vega, tenho 19 anos, sou de São Paulo mesmo Estou aqui para poder apresentar um trabalho para vocês Mostrando um pouquinho do meu corpo, como dança, sensualidade Espero que vocês gostem e a conhecerem bastante Olá, tudo bem? Meu nome é Fabiane Della Vega, tenho 19 anos, sou aqui de São Paulo mesmo Hoje eu estou aqui um pouquinho para mostrar meu trabalho para vocês Mostrar meu corpo, desfilar um pouquinho, dançar para vocês Espero que vocês gostem e apreciem bastante Tá bom? Com certeza